Eu sei que o seu sonho é ter assim o seu apartamento, mas o problema é que você não tem condições de pagar mensalidade. Fala, poxa vida, eu pago aluguel, ou então, o que eu ganho, dá pra pagar uma mensalidade alta. Pois eu tenho uma novidade pra você, olha só, o Moscone tá aqui, oferecendo um prontinho pra você morar, que é o Costa Marina 1. E esse, a mensalidade, já quero falar de cara, é menos que... 500 reais por mês na Caixa Comercial Federal. Pelo amor de Deus, senta, chama a família toda, presta atenção, dá uma olhadinha nesse apartamento. Inclusive, nós estamos no Decorado, eu quero que você venha conhecer, você vai se apaixonar e ele tá pronto pra você morar. Gente, menos que 500 reais de mensalidade, um apartamento com dois dormitórios, varanda, vaga de garagem, tá? E você vindo conhecer o Decorado, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, sim. A área de lazer é completa, é uma outra preocupação do pai de família, da mãe de família. Nossa, segurança, beleza e o conforto que tem. E o conforto também, o lazer pras crianças, pra família também. Na área de lazer, o que é que tem? Completa, você tem além da guarita de segurança, é um condomínio fechado, você tem playground, salão de festa, salão de jogos, você tem uma piscina, adulto infantil, uma quadra poliesportiva, enfim. Churrasqueira, todo mundo adora fazer churrasqueira. O que precisa, tem. Antena coletiva também, tem interfone e a segurança que o Moscone já disse pra você. A forma de pagamento é excelente, gente. Prestações menores que 500 reais. Você pode fazer o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Deve utilizar, inclusive, o Fundo de Garantia e está pronto pra morar. Isso que é legal, né? Na verdade, é muito simples. Vai com três parcelinhas de 1.800 reais. Essa é a entrada. Essa é a entrada. Com três parcelinhas de 1.800 reais. O saldo foi aprovado pela Caixa Econômica Federal. Assume o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Com parcelas abaixo de 500 reais. Olha que moleza. Mais exatamente, 484 reais. Olha que moleza. Localização também é excelente. O que nós temos próximo aqui do Costa Marina 1? Todo o fato do comércio é do centro de Diadema. Você tem bancos, comércio, tem tudo. Porque ele fica na divisa de São Paulo com Diadema e São Bernardo. Então, quem vem de São Bernardo, vem pela Taboão, chegou. Quem vem pela Zona Sul, pega por PC, chegou tranquilo. Pronto, tá perto. Gente, de segunda, segunda das 9h às 19h, na rua Armando Pinelli, 262, esquina com a Avenida Água Funda. O telefone é 4091-4823, Construção e Cooperação. Servo, empresa consorciada Camargo Ortega, planejamento e vendas, JAT. O que você está esperando? Corre.